Estão aqui, estão aqui. Estão aqui, o que faz? Estás aqui? Está bom? Boa, ganhada por cima dele. Está um gajo à esquerda. Está aqui, está aqui, está aqui, um a pé de mim. Estou tranquilo. Vem, 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 vem. Obrigado. Estão aqui por baixo. Estão a ouvir passos aqui por baixo. Marquem, marquem. Não sei onde é que está, só ouvir passos. Está nosso? Está lá? Está do lado da montanha ali? Está lá, foi no estilo. Branco. Bora, Ronald. Ronald teleporta. Está aqui um gajo de trás da caixa. Descubriu o cartaz. Seu Ronald apareceu. Lime lá de baixo. Bora. Falta dois, deve estar lá. Temos que subir. Temos que subir. Temos que subir. Bora, bora pessoal. Está em cima, está em cima. Está em cima, está em cima. Temos que irilles. Ora equipa. Vamos ganhar a06. Apares que temos! Temos que ir. Contravação. Agora수가 visível. Tchau, 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 tchau